Mãe de Mãe Mãe de Mãe de Mãe Mãe de 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 Mãe Já se diga a essa lámaga Nós que não esqueσα de falar de batara, que não esqueça de falar de batara, que não esqueça de falar de batara, que não esqueça de falar de datavenha O Piqui Olani, Olayé Mabelo O Piqui Olani, Olayé Mabelo Tu évi Gabriel, Gabriel Tu évi Gabriel, Gabriel O Mabalá, 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 Gabriel Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.